Agora acabou esse papo de organização, acho que deu para entender mesmo, né? Eu vou começar a escrever código, eu vou colocar aqui algumas mensagens, que por exemplo, mensagens relativas ao jogo, que são aquelas ali que a gente viu alto demais, baixo demais, então ó, mensagens do jogo. E eu estou começando por aqui, porque é assunto visto, mas também ajuda quando a gente começa a pensar nas mensagens, ajuda um pouco também a gente se encontrar no que vai fazer depois ali, quais serão os comandos que a gente vai utilizar e até a lógica que a gente vai implementar para que essas mensagens, que são na verdade a comunicação do jogo, né? Sejam exibidas no momento certo. Então ó, uma coisa que eu gosto muito de fazer é colocar grupos de mensagens comuns em vetores. Como assim? Eu vou criar um vetor chamado msg, correto? Para definir um elemento no vetor, eu coloco o índice entre colchetes. No shell é assim, muito fácil de fazer. O índice inicial é sempre zero, ok? No caso da minha implementação aqui, né? E tirando o colchete com o índice, na verdade não há diferença nenhuma entre você definir um vetor ou definir uma variável qualquer escalar. A definição é a mesma. O lance é que o vetor ainda tem outras formas de definir. Eu poderia, por exemplo, colocar msg igual, abrir parênteses e aí aqui dentro eu colocar as várias strings que vão compor esse vetor. Só que ficaria muito complicado, difícil de ler. E no caso, a opção não é boa prática. A opção minha foi trabalhar com os índices aqui. Fica muito mais fácil definir elemento por elemento. E você vendo, inclusive, o número. Porque esse número vai ser a grande sacada. É uma dica que eu estou passando para vocês. Que é uma forma de você controlar muito facilmente as mensagens que você quer exibir. Então eu vou colocar aqui a primeira mensagem. A primeira mensagem é exatamente essa que vocês estão vendo aqui à direita. Você acertou. Por quê? Zero significa, em termos de estado de saída, o quê? O que é o zero normalmente? Sucesso. Então aqui, ó. Sucesso. Então, imagina que eu vou fazer vários testes avaliando se o número é maior, menor, se é válido, se é inválido. E normalmente, quando é inválido ou quando não é aquilo que a gente espera como sucesso, a gente vai atribuir um erro. E esse erro, já falei, não precisa ser necessariamente um. Você pode produzir erros com qualquer valor maior que zero. Um, dois, três, quatro. E utilizar isso depois no seu código para, olha só, controlar um vetor, definir um vetor, qual elemento será utilizado. Então, no caso de sucesso, zero, faz todo sentido ser a nossa mensagem de vitória, né? Então, está aqui, ó. Você acertou. Eu vou deixar apenas assim, não, vou colocar aqui, já dando uma dica. Vocês, obviamente, sabem que eu poderia ter colocado, por exemplo, aqui no meio, né? Uma expansão qualquer de uma variável. Só que eu ainda não tenho essa variável. Ela não foi criada. E é claro que eu faria isso entre aspas duplas, tá, gente? Aspas simples, a gente não tem expansão de nada. Mas veja, eu poderia usar uma expansão aqui para dizer em quantas tentativas houve o acerto. Mas isso é algo que eu só vou descobrir depois que o cara acertar, que o jogador acertar, a jogadora, o jogador, enfim. Então, eu não posso contar com uma variável. Mas eu posso contar com um guardador de lugar, um placeholder. Porque nós temos duas formas de exibir mensagens no shell. Quais são essas duas formas? Quais são os dois comandos que exibem mensagens no shell? É, qual é uma das formas? Então, echo e o printf. O printf me dá a possibilidade de formatar o que eu vou colocar aqui desse lado, né? O restante dos argumentos a partir de uma string de formatação. Nessa string de formatação, eu posso guardar o lugar para os argumentos através de vários especificadores de formato. Como é na linguagem C, C++, né? É basicamente a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Aqui não é uma função, é um comando interno e lá os argumentos seriam de função, separados por vírgula. E aqui os argumentos são separados por espaços, né? Ou por caractere ou por operadores de separação. No caso de um comando só, é espaço. Teste D, guardei o lugar. Posso incluir quebra de linha ou qualquer caractere de controle ANSI, sequência de escape, né? Que a gente chama. E teste 1, por exemplo. Então, o argumento é 1, a string de formato é teste percentual S quebra N, barra N, quebra de linha. E quando dou enter aqui, teste de 1. Tá certo? Então, eu montei a string a partir de uma formatação com printf. Então, se eu posso fazer isso, nada mais útil para a gente nesse momento, conveniente, do que transformar, que essa mensagem de sucesso tenha ou cumpra o papel aqui à direita da string de formato. Olha só, é a própria string de formato. Expandir esse valor, esse elemento, no vetor MSG, índice 0, é aqui no local onde eu tenho a especificação no formato. Eu vou ter um percentual S para utilizar com o que quer que seja, que venha como quantidade de tentativas. Então, vai ser muito fácil. Você acertou em tantas tentativas. Lembra que eu falei também da concatenação? Eu vou escrever as outras mensagens aqui, rapidinho. Mensagem 1. Essa mensagem 1 aqui vai ser o baixo de mais. O menor número, eu vou colocar o baixo de mais. Vou colocar até a exclamação também. MSG 2 vai ser alto de mais. Então, veja, 1 e 2 são as nossas mensagens de comparação com a string, ou a string, comparação com o valor aleatório, com o número secreto. Aí vem os erros mesmo de validação. MSG. Eu já estou contando isso porque eu já mostrei onde eles aparecem. Eu quero um número, eu quero um valor entre tanto e tanto. Então, são essas mensagens que eu estou colocando aqui. Então, por exemplo aqui, eu disse um número. Eu posso ser até mal criado aqui, se eu quiser. Porque é brincadeira do jogo e tal, né? Então, ó, 4. Na verdade, aqui é o quinto valor, né? Eu vou ter aqui aquela da faixa, do range, né? Eu disse, entre. Olha só que legal. Aqui já não pode ser com aspas simples. Tem que ser com aspas duplas. Por quê? Como eu posso mudar, nas minhas opções, a faixa de valores válidos, eu não tenho certeza que vai ser sempre 1 e 100, né? Então, eu posso expandir esses dois valores aqui, ó. O mínimo, rmin, range mínimo e rmax, que é o range máximo. E aí vem exclamação e tal. Ah, mas o Shell não vai confundir aqui na hora de expandir o rmax com a exclamação? Não. Por quê? Nomes de variáveis, para serem nomes de variáveis, só podem conter caracteres minúsculos e maiúsculos. O sublinhado, aliás, caracteres minúsculos e maiúsculos da tabela ASCII, aqueles que não têm acento, nem cedilha, nem nada, né? Nada disso é válido. O sublinhado é apenas caracteres de A a Z sem acentos, minúsculos ou maiúsculos. Sublinhado, que é esse daqui. E números, dígitos numéricos. Só que o dígito numérico não pode ser o primeiro carácter do nome de uma variável. Isso vale para qualquer tipo de variável. Então, letras maiúsculas e minúsculas é sublinhado e o número, desde que não seja o primeiro carácter do nome da variável. Eu estou colocando um cifrão que já vai informar para o Shell que essa palavra que vem depois, que é o identificador da minha variável, é um identificador de variável. Sendo assim, onde terminar esse nome, terminou a palavra que é o identificador. No caso, exclamação não é um carácter válido. E olha só que interessante. Var igual a pitanga, por exemplo. Já estou ali à direita. Var igual a pitanga, posso fazer. Eco var doce, por exemplo. Eu tenho um espaço separando, a pitanga doce. Mas se eu juntar var doce aqui, doce, todos esses caracteres são válidos como nome de arquivo. Desculpe, nome de variável, não é? Todos eles são válidos. E o que o Shell vai procurar? Var? Não, ele vai procurar uma variável chamada var doce. Aí ele não vai expandir nada. Então, nessa situação, o que a gente utiliza é colocar o nome da variável entre chaves. O que muita gente, de uma forma irritante para mim, inclusive, na minha opinião, totalmente, inadequadamente, apresenta isso como sendo um recurso para proteger a variável. Como se a variável precisasse de proteção. Não é isso. A rigor, gente, guarda bem isso. A rigor, a expansão de nomes de variáveis utiliza por padrão as chaves. O que nós temos nessa situação aqui, onde não há confusão do nome, é que nós temos uma dispensa, uma flexibilização dessa regra, uma flexibilização do padrão, sendo uma variável escalar, ou seja, a variável que aponta apenas um valor, e não tendo confusão, não tendo modificação da expansão desse nome, eu posso dispensar o uso das chaves. Então, é o padrão ter as chaves e a gente dispensa esse padrão quando se trata para facilitar a escrita, para não ficar tão chato, tão demorado escrever um código. Ou escrever um comando ali na linha do comando. Então, é dispensável nesses casos. Mas, obviamente, aqui eu preciso ser completo e não proteger. Eu preciso ser completo para justamente eliminar qualquer dualidade de interpretação. É var doce ou é só var? Então, para evitar essas coisas, a gente usa uma forma completa. Não tem nada a ver com proteger variável. É apenas escrever de acordo com o padrão. Só isso. Porque aqui agora vai ficar pitanga doce, vai dar tudo certo. Eu gosto de enfatizar isso nos cursos, porque vocês não fazem ideia do quanto de gente por aí vai falar para proteger a variável. Não tem. A variável não precisa ser protegida. E o shell é inteligente o suficiente, como no caso aqui agora de volta no Rmax, para saber que o carácter da exclamação não é um carácter válido para a expansão de uma variável. E na posição que aparece, inclusive, aqui, não significa absolutamente nada do que além do próprio carácter exclamação. Não há uma possibilidade do shell confundir ao ponto de eu falar assim, não, vamos colocar aqui a chave para proteger. Isso é besteira. Ok? Então, fiquem atentos também a esse tipo de material quando encontrarem. Bom, eu já defini todas as variáveis que a gente vai usar como mensagens. Agora, faltam aquelas outras dos prompts, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, prompt. E também vou trabalhar com vetores. Por exemplo, prompt zero vai ser justamente aquela que pede. Digite um número de tanto a tanto. Então, prompt zero. Eu posso colocar entre aspas... Não, aqui tem que ser aspas duplas também, porque eu vou usar também o range dinâmico ali, né? Então, ó, digite um número entre rmin, faltou r, e rmax. Dois pontos. Veja, eu preciso me preocupar com os dois pontos aqui? Sim ou não? Então, é caractere de A, Z, maiúsculo, minúsculo, não acentuado, é underline ou número? Não. Então, é certeza que não tem que se preocupar com ele. Então, prompt 1, que vai ser aquele do tecle algo para continuar no caso de você errar ou colocar um valor não válido, etc. Então, tecle algo. Aliás, aqui, eu não preciso de aspas duplas. Vale a pena a gente se preocupar em colocar as aspas corretas no lugar que faça sentido? Não vou dizer correto, porque varia tanto, né? Vale a pena a gente se preocupar com isso? Porque vocês vejam que eu estou dando preferência a usar aspas simples. Por que eu estou usando aspas para começar? Para atribuir a variável uma sequência de caracteres onde o espaço não seja visto como um operador, né? Olha o que acontece aqui, ó. Var, vou usar var mesmo, é igual a bicho de pé. Coisa de interior, né? Se eu gosto de bicho de pé. Então, vê. O que você acha que vai acontecer quando eu der enter aqui? Só bicho vai ser atribuído e o d vai ser visto como o quê? Um comando. Existe a possibilidade de a gente fazer uma coisa desse tipo. Olha só que interessante. Vou fazer ls, tá? Tá lá. Listou o diretório. Aliás, não era nem o ls. Eu vou fazer assim. ls-version, que é uma opção para exibir a versão do ls. Tudo em português, bonitinho, etc. Se eu quiser ver essa mesma mensagem em inglês, eu posso utilizar uma variável especial chamada lc-all. Então, essa variável é a localização, são os caracteres e idioma e formato de número, moeda, etc. da localização da sua instalação. Por padrão, no caso nosso aqui, do português, que falamos português, quando a gente faz uma instalação dessa, vem o português e vem pelo menos uma outra localidade, que é a localidade C. A localidade C é aquela que tem apenas caracteres da tabela ASCII, basicamente é o texto em inglês, é uma tabela de caracteres mais reduzida, bastante utilizada em computação. Mas veja que eu estou atribuindo a letra C à variável lc-all, espaço e um comando, ls. Sabe o que isso significa? Faz ideia? Veja bem, eu estou alterando lc-all, e eu vou fazer aqui, echo lc-all. Você vai ver que está vazia ali, normalmente tem a ver com lang. Eu vou fazer aqui um comando, local. Esse comando local mostra todas essas variáveis de localização, está vendo? Tudo PT-BR, lc-all está vazio, quando está vazio, ele pega a definição de lang. Que é PT-BR e o TF-8. Olha quanta coisa nessa aula, né? São pequenas informações que não valeriam uma aula inteira, mas entrando no contexto, eu espero que vocês estejam prestando atenção e anotando até, e se preparando para assistir novamente o vídeo. Enfim, lc-all está ali vazio, não é verdade? Então, eu vou fazer uma atribuição do lc-all para o conjunto, para a coleção de localização C. lc é Locale Collection. Na verdade é Collation, não é Collection, é Collation. Que é basicamente sequências, de caracteres mesmo, como que eles aparecem entre si e tudo mais. Então, está lá. ls-version. Aí já é version mesmo, porque é o argumento que a gente tem que passar e isso é padronizado no programa. Então, olha como é que ficou agora. Tudo em inglês. Isso significa que, e eu vou fazer o eco lc-all novamente, ver que não alterou. Significa que eu alterei essa variável apenas para o processo que está sendo executado ali, o ls. O processo do ls. Apenas como ambiente de execução do ls, essa variável recebeu o valor c. Não afetando a minha seção do shell. Então, é possível fazer isso. Então, quando eu coloco aqui, eco, e aí vamos voltar ao exemplo. Eco bicho igual, eco não, é var igual a bicho de pé. Veja que é bem semelhante ao que eu estou fazendo lá na primeira linha. L-C-A-O igual a C. Aqui no caso é var igual a bicho. D seria o comando, no caso ali em cima seria o ls. E pé é um argumento, traço, traço, version. Então, é basicamente isso que o shell vai tentar fazer. E aí, ó. Bash, d, comando não encontrado. E var, olha só. Se eu fizer eco de var agora, ainda é pitanga. Porque esse tipo de sintaxe, esse tipo de construção, é para alterar apenas para o comando. E comando é d, para o processo do comando, e não para o shell como um todo. Então, não há a atribuição, ou melhor, até pode haver, mas no caso não afeta o ambiente da seção do shell. Por isso que var continuou sendo pitanga. E por isso, então, que quando a gente quer colocar palavras que contenham espaço, a gente usa a regra de citação. A regra de citação mais completa é essa. Aspas simples. Tudo é carácter. Não tem nada de especial ali. Mas, se eu precisar fazer expansões, eu tenho que utilizar as aspas duplas. Por que que eu tenho que utilizar, por exemplo, x aqui? Por que que eu tenho? Porque entre as aspas duplas, é igualzinho a aspas simples. Mas eu tenho dois caracteres que são exceção. No caso, o cifrão e o acento grave. O cifrão é o que eu tenho que colocar antes de nomes de identificadores e de certas estruturas. Para iniciar, para indicar para o shell que eu vou precisar de uma expansão naquele ponto. Então, nesse caso, eu preciso das aspas. Porque o cifrão tem que continuar tendo seu valor para o shell. Seu significado especial para o shell. Bom, mas por que que eu, no caso de sendo bicho de pé, sem expansão nenhuma, eu não colocaria as aspas duplas? Por questão de gosto, você pode usar aspas duplas. Porém, isso não é relevante, mas o shell, encontrando aspas duplas, ele vai ainda ter um trabalho a mais que é verificar aqui dentro quais são os caracteres especiais que você quer preservar. Não encontrando nenhum, ele perdeu um tempinho. É uma coisa irrisória de desperdício de tempo e recurso de processamento. Mas, pelo menos, demonstra o fato de você usar as aspas simples, demonstra para você mesmo, te dar a confiança de que eu estou usando aspas simples porque eu sei que não tem nenhuma expansão. E esse eu sei que é o que vai construindo a confiança no uso, enfim, no seu conhecimento sobre o shell. Então, colocar aspas duplas quando e apenas quando necessário, tem exatamente o mesmo efeito. Eu não coloquei aspas duplas por hábito, por efeito do subconsciente. Não, eu coloquei conscientemente porque ali eu quero fazer uma expansão. Então, isso faz toda a diferença, gente, na hora de você consolidar o que você sabe sobre o shell. Escolher a coisa com uma justificativa clara, tendo certeza. Que nem aquela pergunta ali, o dois pontos vai fazer diferença no nome do Rmax? Não. Por quê? Porque só caracteres alfabéticos, maiúsculos e minúsculos, sem acentos e sem cedilha, mais underline e mais números, desde que não sejam o primeiro carácter, são componentes de um identificador válido para variáveis. Eu sei disso. Por que você não colocou a chave? Pode causar confusão? Pode nada. O dois pontos não é carácter válido. Ah, mas você tem que proteger. Proteger nada, gente. Vai variar, você sabe se proteger. Quando eu uso chave, é porque é a forma padrão de escrever nome de variável. É assim que se expande uma variável. E eu não preciso disso porque quando não há possibilidade de confusão. Então eu sei, eu tomei decisões conscientes, tá certo? Mais importante até do que qualquer coisa que eu vou mostrar aqui, que vocês podem aprender a qualquer momento. Mas esses toques são impagáveis. Então vamos lá novamente. Tem dúvidas, não tem dúvida. Vamos continuar aqui com as nossas strings, porque tem mais uma aqui, que é essa, é para jogar novamente sim ou não. Então é prompt 2, é o elemento de índice 2. E aqui, na verdade, eu estou colocando 0, 1 e 2, porque eu quero prompt 1 e 2, 0 e 2, para chamar apenas assim, não ficar inventando nomes à toa. Então um vetor ali, quebra um galho, já me ajuda bastante. Então a ideia é, quer jogar novamente, aí normalmente eu até coloco aqui o sim e não antes da interrogação, né? O S maiúsculo, a letra maiúscula que entra no sim ou não, sempre indica a opção padrão. Aquela que se você teclar enter, vai ser a que vai valer. Beleza. Por que eu coloquei entre aspas simples? É, não preciso fazer expansão, isso aqui foi uma escolha consciente. É, por aí vai. Então aqui são os prompts. Prompts de quem? Do read. O read é que a gente vai usar para capturar os dados do usuário, né? Então são prompts. Ok? Beleza, mais mensagens. Duas mensagens para acabar. Primeiro a mensagem de saída. Eu vou colocar aqui apenas para a gente saber. Saída. E aí eu vou chamar simplesmente de msgquit. Podia ter feito outro nome e também índice? Podia. Genérica, são mensagens genéricas, né? msgquit é saindo. Se eu tivesse em inglês, poderia botar um quitting aqui, né? E o título do jogo? O título do jogo vai ser title. Simplesmente isso. Title. Eu gosto muito de colocar str title, né? Porque me livra de essa palavra que pode ser bastante útil. Caso eu queira criar uma função. São coisas que a gente precisa pensar, às vezes. Nem sempre, aqui eu estou mostrando coisas que podem ser interessantes ganhar a atenção de vocês, né? Então, jogo da adivinhação. Opa, desculpa aí. É chato o digitativo. Jogo da adivinhação. Então, essa é a string que é mostrada no cabeçalho do nosso jogo. Pronto. Já definimos todas as mensagens e aprendemos um monte de coisas aqui ao fazer isso. Aprendemos que podemos definir elementos de vetores diretamente referenciando os seus índices, né? Ou também chamados de subscritos, né? Que é o que vem ali entre os colchetes, né? Os colchetes representam o subscrito de um vetor. Aprendemos sobre aspas, revimos, aliás, as aspas. Aprendemos que algumas strings podem ser definidas com placeholders, guardadores de lugares, para serem usadas com printf. E isso é muito útil quando a gente quer pegar valores que só são definidos lá no final do processamento, né? E a gente não tem no momento que define a string. Agora, outros que a gente já tem a variável. Isso é que essa variável não vai variar no jogo, né? Aí a gente pode utilizar também nessa definição de string, antecipadamente, porque a gente até definiu essas variáveis como opções, né? Então, tem a ver com as opções, fica mais fácil, mais interessante. A gente trabalhar com a expansão e um simples eco vai resolver o nosso problema. Apesar que nem sempre a gente vai utilizar o eco para exibir coisas. Ok?